Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. E aí pessoal, saiu, finalmente saiu, a primeira versão de testes oficial do Windows 11. E no vídeo de hoje eu vou mostrar aqui tudo pra vocês. Antes disso, eu queria lembrar vocês de seguir a gente nas redes sociais, tanto no Discord quanto no Instagram, os links estão todos aqui na descrição do vídeo, tá bom? Também no link da descrição tem o nosso link, tem links de alguns produtos nossos da Banggood, caso você queira apoiar o canal e queira importar algum produto, usa os links aqui embaixo, que isso vai me ajudar demais, tá bom? Caso você use o link, estão aqui embaixo, eu vou ganhar uma pequena comissão em cima de cada compra que vocês fizerem por lá, tá? Se você tiver um produto, se você quiser importar e não está aqui na lista, comenta aqui embaixo que eu gero o link pra vocês, beleza? Vamos então logo pro vídeo então, galera, vocês estão tão ansiosos quanto eu, tá? Eu acabei de terminar uma live aqui mostrando pra vocês como é que estava o recurso funcional ao vivo, mas agora eu vou mostrar em vídeo aqui certinho pra vocês mesmo, tá? Se eu sou a suja da câmera aqui. Então vamos lá galera, como você aqui de cara não tem tanta notidade assim, quando você está comparando com aquela versão vazada, tá? Mas calmo, que realmente tem bastante diferença aqui, bem interessante. Vamos começar pela tela de bloqueio, tá? Deixa eu bloquear aqui a tela pra vocês verem. Só vai ver que a tela de bloqueio tem uma nova fonte aqui do relógio que aparece aqui em cima. Essas opções aqui de curiosidades que já tinham, tá? Mas está com uma interface um pouco mais trabalhada em cima, tá? Realmente bem mais coesa. E aqueles aplicativos de notificações que parece que embaixo não está aparecendo mais, tá? Quando a gente clicar sobre ele aqui e fazer login, Aí você volta pra cá. E aqui no menu de share, galera, não tem nenhuma novidade em relação a vídeo vazada, tá? Então caso você não tenha visto o vídeo da vídeo vazada, dá uma olhadinha lá. Vocês podem ver, não tem tanta novidade. Por enquanto, realmente nessa versão do Windows 10, até provavelmente até a versão final, parece que você não vai poder redimensionar o tamanho dele, tá? Tem gente perguntando na live como é que o menu de share ficar em uma tela 4K. Vou tentar mostrar aqui pra vocês verem. Fica aqui dessa maneira, tá bom? Fica realmente bem pequenininho aqui, mas já dá pra você trabalhar um pouquinho. Provavelmente depois, a Microsoft nas próximas atualizações anuais do Windows 11, lembrando que vai ser atualizações anuais a partir de agora, ela adiciona a função de você poder o RAM redimensionar e aumentar um pouquinho, e personalizar um pouquinho mais o menu iniciar. Ok? Mas aqui realmente não tem nenhuma novidade muito interessante que eu já tinha mostrado pra vocês. A única diferença que eu não consigo mostrar pra vocês cada hora é que você consegue fixar as pastinhas. Da mesma forma que você consegue criar atalhos pra pastas no menu iniciar do Windows 10, você consegue no Windows 11 também. A diferença que o Windows 10 ficava aqui à esquerda, é que no Windows 11 vai ficar aqui embaixo, nessa barrinha aqui embaixo, que eu acho bem mais interessante, ficou realmente bem coeso aqui com toda a interface do sistema, tá? Menu de busca, não mudou nada essa versão, tá? Aqui é o menu de áreas de trabalho. Menu de áreas de trabalho você ainda consegue ter as áreas múltiplas áreas de trabalho, como se você já tinha também na versão vazada. E tem o menu Windows 10, tá? Por enquanto, realmente não tem como você dividir os atalhos, deixar um atalho em uma área de trabalho diferente dos outros, tá? A visão da Microsoft realmente não deve ter muita vantagem sobre isso, mas até a versão final, lembrando que isso aqui é a primeira versão de teste, né? Tem muito chão pela frente até a versão final. Algumas coisas podem sim ser alteradas, tá? Menu de widgets, agora a gente consegue utilizar ele de uma forma um pouquinho melhor. Tá? Então você pode ver aqui, realmente tem bem mais widgets, tem um clima aqui, tem fotos, tem sugestões pra você. Se a gente vir aqui, ó, nesse botãozinho aqui, na verdade aqui, ó, botão aqui embaixo, adicionar widgets, a gente consegue entrar, se você vai adicionar. Só que aqui na minha versão de teste, ah, agora funcionou. Tava testando ao vivo aqui, a galera viu, não tava conseguindo adicionar. Então aqui, comecei a fixar todos os aplicativos de widgets por aqui. E aí você consegue ter, realmente, um resumo aqui de vários mini aplicativos, assim, pra você utilizar aqui, através desse painel, que acaba sendo bem interessante, tem uma mesma gama de possibilidades bem interessante pro assunto no dia a dia, tá? O atalho pra abrir o painel de widgets, galera, é o Windows W, tá? Então caso você deixe ele fechado, e aperte o Windows W, ele vai abrir pra você automaticamente, com um atalho aí novo pro sistema pra você utilizar, tá? Falando em atalho, a gente tem um novo atalho que é o Windows A, que já existia no Windows 10, mas agora é só abrir apenas a central de ações, tá? Pra você ligar, desligar, Bluetooth, modo assistente de foco, o volume, brilho da tela, caso você queira, tá? Caso você esteja utilizando o player de vídeo, deixa eu abrir aí, por exemplo, acho que em YouTube vai funcionar. aqui, ó, utilizo aqui, a gente aperta o Windows A. Agora realmente não funciona, vai ser um teste, vai ser um beta, pode funcionar, mas a gente tem sim um novo controle, um novo player de mídia aqui, tá bom? Um novo controle de mídia, daqui a pouco eu tento com o MP3, alguma coisa aqui, pra ver se fica um pouco mais fácil, tá? Mas no Edge tinha funcionado ao vivo, por uma hora depois pode funcionar, tá? Questão de notificações, agora é o Windows N, tá? De notification, de notificações, ele vai abrir pra você o calendário, tá? E o calendário, por enquanto, não tá mostrando os eventos que tem naquele dia, como acontece no Windows 10, mas mostra aqui as notificações aqui em cima, pra você, tá bom? E todas as notificações vão ficar listadas aqui nessa parte. Questão do controle de volume, que muita gente se pergunta sobre a interface, por enquanto não mudou, com o Spawner V, o Flyout, de novo, volume, mas com certeza vai ser mudado mais pra frente, a primeira versão de testes, como eu já falei, tá? Explore de arquivos, galera, muita gente tá perguntando, tá muito curioso, tenho certeza, sobre o nosso projeto de arquivos, e sim, a gente tem uma nova interface, tá? Mas mudou meio que daqui pra cima, tá bom? Só removeu as abas, e adicionou esses botãozinhos aqui. Pode ser que futuramente, mais mudanças cheguem a esse explorador, mas já é uma mudança aqui, que já dá um tapinha visual, um pouquinho mais interessante pra interface, não fica tão polido aqui em cima, quanto era antes, tá? A questão de funções, não mudou nada, a gente vem aqui, por exemplo, e download, a gente pode vir aqui, por exemplo, vir aqui e mover em lista, acho que em lista já vai funcionar, acho que em detalhes, se não me engano, que não funciona, em detalhes, vamos usar dessa forma maneira, a gente tem uma nova opção, que já mostrou em vídeos anteriores, mas agora tá um pouco mais fácil pra você utilizar, que é o compact view, tá? Quando você deixa ele desativado, você pode ver que tem um espaçamento maior, entre os ícones que não estão lá de lista, tanto aqui na esquerda, quanto na direita, e caso você ative ele, compact view, e fica realmente tudo mais compacto, pra caber mais informação na tela, tá? Isso acaba sendo útil, pra quem tem uma tela sensível ao troco, não, uma tela com muita resolução, ou menos resolução na interface, tá? A gente pode ativar ainda, para a utilização, caixa de seleção de item, tá aparecendo aqui também, tá? Isso aqui realmente, era opção que já tinha antes, mas o projeto aqui, o somente que mudou, foi aqui em cima, tá? Botão novo, você pode criar uma nova pasta, ou novo item, um novo item, pode ser por, você não toma um documento de texto, um atalho, um auto-pasta, uma imagem de bitmap, aquelas opções que a gente já tinha, nesse botãozinho aqui, tem as opções de seleção, tá? Você pode fixar ali, acesso rápido também, caso você queira, alguma pasta, que teoricamente, era para ele acessar, adicionar ao, a opção rápida, agora fixou, tá? A gente tem a opção de selecionar também, selecionar tudo, inverter seleção, essas opções que a gente já tem, no Windows 10 atualmente, tá? Com a interface, um pouquinho mais caprichada. Falando nisso, o botão direito aqui, já tem um novo menu de contexto, que tá bem mais interessante, vendo aqui em propriedades, também aqui, já não mudou tanta coisa assim, mas tem uma realmente, tá um pouquinho mais coeso, com a interface, tá? Ainda não está com o tema escuro, infelizmente, mas ele deve, talvez seja, mais trabalhado mais pra frente. Um minuquinho, e show more options, ele aparece aqui, com o menu de contexto antigo, então por enquanto, a Microsoft, tá deixando os dois, para garantir, que ele não fique, faltando nenhum recurso, a tela terminar de migrar, todas as opções, para o novo menu de contexto, tá? Então por enquanto, tem duas opções, até o final da tela, até a versão final, por meio que isso aí, já vai ser removido, com a tela terminar de transferir, tudo pra cá, você pode ver que aqui, tem realmente menos opções, do que tem aqui, nessa outra, no acrimido antigo, então realmente, só pra você, não sentir falta de nenhum recurso, o cara está deixando os dois, por enquanto, tá? E sobre a nova loja galera, nova loja que, que a galera está muito curiosa, para ver, também está disponível isso aqui, quando vocês atualizaram, para o Windows 11, pela primeira vez, quando eu já vou chegar, nessa parte, como atualizar para ele, você vai ter que, a loja vai sair na versão antiga, aí você vai procurar, atualizações de aplicativos na loja, dela vai baixar a atualização da própria loja, para instalar a nova versão, tá? E aqui galera, aquela versão que a gente viu lá, no lançamento oficial, tá? Realmente é um visual, bem mais interessante, se passa um mal, você pode ver que os requisitos, são responsivos, ele aparece com uma animação, para você, aí se a gente vir aqui, vamos baixar alguma coisa aqui, olha lá, o Xbox, clicando sobre ele, essa aqui é a interface, que a gente tem, para visualizar as coisas, você pode vir aqui, para ver novas imagens, tem a descrição sobre ela aqui, tá? requisitos, tudo mais, tudo vai aparecer embaixo, bem parecido, só que está com uma interface, bem mais trabalhada, a gente pode vir aqui, iniciar o dual load, aqui não vai aparecendo, como já, como já tem o aplicativo, deixa eu ver se eu acho, um aplicativo, que eu consiga baixar, baixar aqui o Note Pads, aplicativos Android galera, não está opcionando, esse vídeo por enquanto, você não vai ter acesso, aplicativos Android, nessa primeira versão de teste, a Microsoft falou, vai ser nas próximas versões, ao longo das próximas semanas, ou próximos meses, vai ter vários meses, de desenvolvimento ainda, do sistema, e a barra de progresso, ela aparece dessa forma aqui, caso alguém tenha curiosidade, se a gente vir aqui, biblioteca, a gente consegue ver aqui, o que está sendo feito, o download naquele momento, a gente consegue obter, atualizações, por aqui também, configurações da loja, a gente pode vir aqui, vem aqui em configurações, do aplicativo, e a gente tem aqui, todas as configurações, por enquanto, que está disponível, na nova loja, você pode ver, que até o bloco dinâmico, está por aqui, sendo que não existe mais, live tiles no sistema, mas por enquanto, questão de adaptação, e de interface mesmo, a gente vem aqui em ajuda, realmente não vai ter nada, interessante, mas para ter o painel de ajuda dele, vem aqui em jogos, realmente são, só as categorias, isso aqui realmente, não vai mudar tanto, a gente pode ver, que a interface, está realmente, com um capricho, muito maior dessa vez, para que apareça a loja, em caso de jogos, botão direito, na área de trabalho, tem novo menu de contexto, então a gente pode ver, que realmente, está uma interface, muito mais coesa, apesar de alguns elementos, como falei para vocês, ele ainda não ter sido migrado, para uma nova interface, o trabalho está sendo, realmente bem mais interessante, painel de controle, a gente vem aqui, precisar por painel de controle, ainda existe aquele painel de controle, antigo, por enquanto não foi removido, completamente do sistema, porém, se a gente vem aqui em configurações, no menu iniciar, por exemplo, e vem aqui em configurações, a gente tem sim, um novo painel de controle, que é exatamente, aquele que tinha vazado, há um tempo atrás, que você na aba comunidade, aquele do YouTube, se você não acessa a aba comunidade, dá uma olhada, de vez em quando, lá que eu posso ver informações, bem interessantes por lá, a gente pode ver, que temos sim, um novo painel de configurações, finalmente com uma interface, bem mais melhor trabalhada, tá realmente, bem mais intuitivo aqui, as coisas são bem realmente, bem mais fáceis de se encontrar, quando você entra no menu, você acessa o submenu sobre ele, então você pode ir entrando, no menu do outro menu aqui, de uma forma bastante interessante, a gente pode entrar aqui, por exemplo, para ver todas as opções aqui, as opções que vocês acham interessantes, eu não vou entrar em detalhes, todas as opções de configurações, galera, porque senão, a gente vai ter um vídeo enorme aqui, tá, eu realmente, estou um pouquinho atarefado, do meu trabalho hoje, então não vou conseguir fazer isso, depois faça um vídeo especificamente, mostrando tudinho, tudinho, só sobre o painel de configurações, para vocês, tá, mas questão e curiosidades, o que posso mostrar para vocês, que acham interessante, Bluetooth e device, quando a gente entra aqui, a gente tem logo de cara, já um botão para adicionar dispositivo, que é bem legal, isso que facilita bastante, Network e Internet, a gente tem aqui, o uso de rede, da sua rede, logo de cara aqui, que é bem legal, para a gente ficar de olho, de novo na opção de internet, tá, na opção de uso de dados, quem quiser ter informações sobre a internet, aparece por aqui, aqui em sistema, acho legal mostrar para vocês também, aqui no sobre, a gente tem uma nova opção aqui, para mostrar, as configurações do computador, 21H2 no caso, essa aqui, outras opções de ativação, área da marmota, gerenciador de dispositivo, tudo mais, são aqui, realmente tem novas opções, está bem melhor organizado, tá, personalização, que a galera aqui, realmente, vai querer achar mais interessante, então a gente tem novos temas, então além do tema claro, e o tema escuro, então estou utilizando aqui, no caso, o tema escuro, vou colocar aqui o tema claro, para vocês darem uma olhada, como é que ele fica, fica dessa forma aqui, deixa eu abrir os projetivos, para vocês darem uma olhada, como é que fica aqui, a questão das abas, aqui em cima, uma pequena bugada aqui, deixa eu fechar, abrir de novo, nossa, fica dessa forma aqui, o novo projetozinho, está mais branco, a gente tem novas opções de tema, falei para vocês, colocar por exemplo, esse roxinho aqui, que é bem interessante, e a gente pode ver aqui, realmente, como é que fica, esse novo tema, você pode ver aqui, dá uma roxada, aqui em cima, fica bem legal, eu acabei gostando bastante, desses temas, está bom, questão de cores, tem essas opções, aqui embaixo, não mudou, não mudou muita coisa, tem apenas novas opções, iniciar, aqui vocês vão, conseguir fixar, as pastas, que aparecem ali, para vocês, vou mostrar para vocês, iniciar, vendo aqui embaixo, essas pastas, que você fixa, através desse menu, está a personalização, iniciar e pastas, aí você pode fixar aqui, as você quer ou não, aparecer, ali no menu iniciar, essa questão de unidades, que não tem nada, muito relevante, barra de tarefas, aqui que acaba sendo, um pouquinho mais interessante, porque a gente tem sim, aquela opção, de você fixar, ou desfixar, qualquer um dos itens, que está aparecendo aqui embaixo, então desk view, widgets, caso você não queira utilizar, você pode desligar por aqui, você pode deixar o desk view, se você deixar o menu iniciar, entrar o menu iniciar, começar a digitar, qualquer coisa, ele vai sim mudar você, automaticamente, para a barra de pesquisa, conseguir a parte de pesquisa, não teve nenhuma alteração, assim, visual muito relevante, mas eles que aparecem para vocês, menu de caneta, a gente pode ativar ali, ou não para aparecer, e aqui desk bar behaviors, inclusive galera, muitas coisas vão estar em inglês, e vai estar em inglês mesmo, mas por enquanto, o foco não é traduzir, deixar isso aqui usável, para todo mundo, é realmente fazer isso aqui funcionar, depois que estiver todo funcionando, o Microsoft vai se preocupar, em traduzir isso para a galera, então vai ser normal, ter umas coisas em inglês, outras em português, isso que realmente vai acontecer, por um bom tempo, durante todo o estágio de desenvolvimento, tá, vindo aqui, a gente pode deixar a barra de tarefa, no centro ou esquerdo, como já mostrei para vocês, tá, aí o menu iniciar, a esquerda fica aparecendo, dessa forma aqui, caso você prefira, tá, mas é mais legal, realmente mais interessante, deixar ela no centro, sabe que eu gosto bastante, dessa opção, questão de aplicativo galera, a maioria dos aplicativos, não mudou nada, não teve nenhuma outra alteração, relevante, nos aplicativos para vocês, tá, todos os aplicativos, os aplicativos, paint, bloco de notas, se a galera tinha perguntado aí, até perguntaram na live, eu vou mostrar para vocês aqui, em vídeo, que eu tenho certeza, galera, vai acabar comentando, o paint, o bloco de notas não mudou, e o paint, realmente nem quis abrir, até o momento, entrar aqui, bom, o paint não está querendo abrir, mas, está igualzinho o paint, que você já conhece, não mudou, absolutamente nada, uma coisa legal, para mostrar para vocês, é o seguinte, tem um novo atalho também, que é o Windows Z, para você ter acesso aqui, ao Snap Layouts, para você fixar uma pasta, em algum lugar, a gente pode fixar isso aqui, por exemplo, ele vai dar para a gente, sugestões, de aplicativos, para utilizar, em outros lugares, então, para o nosso, por exemplo, vem para cá, e temos um novo recurso, que é o Snap Groups, que a Microsoft, já mostraram no evento, que funciona da seguinte maneira, vamos supor, você está ali, com três aplicativos, na sua tela, dois, três aplicativos, não importa muito isso aí, não faz muita diferença, mas tem aplicativos aí, que você começa a trabalhar, de uma forma meio conjunta, você sempre acaba trabalhando, com eles, dividindo a tela ali, da maneira, você gosta de organizar, só esse trabalho, é bom supor, se abrir um outro aplicativo qualquer, vamos supor, que eu abri, por exemplo, o Configurações, e deixei em tela cheia, é bom supor, que eu de novo, depois eu fui abrir, alguma coisa, fui abrir, sei lá, Microsoft Edge, abri aqui em tela cheia também, fui abrindo vários, outros aplicativos, tudo mais, aí eu quero voltar, para aqueles três aplicativos, meus estavam abertos, naquela tela, daquele momento, naquele exato layout, estava aberto, naquela hora, o que eu posso fazer agora, deixar o ponteiro do mouse, em cima, de um dos aplicativos, que estava, aquele lá aberto, pode ver os projetivos, aqui embaixo, agora ele aparece, aqui à esquerda, somente os projetivos, para abrir somente ele, ou aqui à direita, aparece aqui os Snap Groups, que são os três aplicativos, só utilizando em conjunto, naquele momento, se eu clicar sobre ele, os três aplicativos, vão passar a ficar disponíveis, aqui para mim, na hora, para utilizar, esse aqui é o novo recurso, é um detalhezinho, bem pequenininho, mas acaba fazendo uma diferença, na produtividade, do dia a dia, temos uma nova barra, aqui de redimensionar, o tamanho da janela, vocês podem ver, isso aqui é só reparei, aqui agora, aqui em jogos, a gente vai entrar em jogos, aqui não vai ter nenhuma novidade, só o Game Bar, opção de captura, tudo mais, Windows Update, tem uma nova alteração, na interface também, isso aqui é legal, quando você tiver uma atualização, ele vai mostrar para você, qual que é uma tempo, uma previsão de tempo, para instalar uma atualização, instalei aqui, baixei uma atualização, um pouco antes de gravar o vídeo, estava falando para mim, que ia demorar, em média, uns cinco minutos, para instalar aquela atualização, na verdade, ficou bem mais rápido, que aquilo, mas já é uma previsão, de quanto tempo, você vai ficar com o computador, inoperante, caso você precise atualizar, o sistema, lembrando que as atualizações, teoricamente, estão realmente, bem mais rápidas agora, estão com 40% mais leve, e a maior parte dela, consegue instalar, em background, no sistema, questão de sons, entra aqui, no menu de som, a gente tem novas opções, nova opção de mixer, a gente vem aqui, mais opções de som, por enquanto, naquela mesma interface, e é realmente por aqui, que a gente conseguiu mostrar para vocês, os novos sons do sistema, que a gente já mostrou para vocês, anteriormente, essa opção aqui, tem alguns novos sons do sistema, são aqueles novos que eu já mostrou para vocês, no vídeo da versão vazada, tem novos sons aí, o sistema para você utilizar, para você dar uma refrescura, um pouquinho melhor, na interface, beleza? E tem umas animações, bem mais legais também, mas eu não estou com isso, eu vou mostrar para você, por causa da limitação, na hora de você maximizar, ou animizar uma janela, na hora de você minimizar alguma coisa, ele até tenta dar um pulinho aqui, aqui não mostrou, olha o Paint aqui, o Paint agora abriu, então colocando aqui, você pode ver que dá uma clicada, no menu de mixer, e temos o menu flutuante já também, aqui no botão direito, aqui a gente pode ver, que o menu flutuante, ele começou a aparecer aqui no sistema, que acaba sendo um pouco mais interessante, muita galera estava ansiosa por isso, o News Defender, eu acho que não mudou nada, deixa eu abrir aqui, só para a gente confirmar, realmente o News Defender, por enquanto, está com a mesma versão de sempre, e galera, é isso aí, tá bom? deixa eu abrir aqui, o painel de conversão de novo, só para mostrar para vocês, qual que é essa build aqui, é a build 22.000.51, se eu não me engano, tá? Exatamente, é 22.000.51, tá bom? Os outros recursos, por exemplo, o Windows V, que eu mostrei para vocês, nas builds Insiders, nas builds Insiders, não mudou nada, tá? Então está realmente, com a nova interface, que eu tinha mostrado para vocês, nas últimas Insiders, só que realmente é bem diferente, do que está disponível na versão final, do Windows 10, tá? A gente vendo aqui, a gente tem as opções novas realmente, com o painel de emojis, tudo mais, com tudo unificado, a Cortana ainda existe, tá? Quem acaba perguntando, quem acaba perguntando, de vez em quando, ainda existe como aplicativo, tá? Eu apertei o Windows C aqui, sem querer, acabei ativando ela, mas ela não vai ficar mais, te enchendo o saco, aqui na baixa de tarefas, qualquer coisa do tipo, e de resto basicamente é isso, galera, tá bom? Essa aqui é a primeira versão de teste, do Windows 11, tá? Realmente, reforçando, a versão de teste, muita coisa ainda vai mudar, tem vários bugs nessa versão aqui, tá? Você pode entrar no comentário fixado aqui, vou deixar a lista, para você ver todas as novidades, e todos os bugs, que estão aparecendo, de frequência nessa versão aqui, pelo menos, todos os que a Microsoft, identificou, pode ser bug, pode ser que surjam bugs aí, que você não, que a Microsoft nem tenha identificado, e você acaba ocorrendo, tá? Por isso que eu acho importante, você utilizar isso aqui, em uma máquina virtual, tá? Tem um link aqui no card, onde eu ensino vocês, a instalar uma máquina virtual, caso vocês queiram, tá bom? Criar uma máquina virtual, criar uma máquina virtual, que eu acho muito mais interessante, você utilizar isso aqui, do que no seu computador físico, e correr certos riscos aí, que eu já falei nesse vídeo lá, sobre o que é o Windows Insider, que também está no card, caso você queira utilizar, beleza? Galera, então é isso, eu vou ficando por aqui, tá bom? Eu queria agradecer, aos membros do canal, então caso você queira, se tornar um membro do canal também, entrar na parte dessa lista aqui, maravilhosa, e fazer parte aqui, e apoiar o canal cada vez mais, clique no botão, seja membro aqui embaixo, você também pode seguir a gente, nas redes sociais, que estão todas aqui, na descrição do vídeo, e eu vou ficando por aqui, pessoal, um forte abraço a todos, e não se esqueçam, o canal do Chester é ajudar pessoas, e ensinar coisas, é o negócio da família, a gente vai passar até a próxima, e fui!